Quando eu falo que a crueldade humana e lamentavelmente a espécie humana não deu certo, é justamente por caso como esse, um cãozinho velho, há três dias atropelado, três semanas atropelado, nós resgatamos aqui em parceria com a 101, olha a pata dele, ele estava há três semanas jogado na rua. Olha o carinho, está aqui a minha parceira Aline da 101, está aqui o Thor, e eu quero dizer para ti que atropelou, que tu não tem o meu respeito, que eu de verdade luto contra pessoas como tu, lamentavelmente pessoas que tem coragem de deixar um bicho nesse estado três semanas, passar por cima e deixar com dor, um velhinho, não merece o respeito da humanidade, essa humanidade que cada dia caminha para trás. Aqui, olha o Thor, vai ficar bom, né Thor? Vai, vai ficar ótimo.